Vivo esperando aquele momento de encontrar meus senhores Diante dEle ter Sua glória, adorar meu Salvador Por sobre as nuvens irei encontrá-Lo, ó quando isso será Essa esperança me traz alegria Muito breve Jesus voltará Cada momento que vai passando Sinto mais perto chegar Manhã ou tarde Dia ou noite Pode Ele breve voltar Devo estar pronto Vigendo e olhando E vendo como Ele quer Pois ao soar da trombeta excelente Jesus voltará outra vez Jesus voltará outra vez Pai Pai Legenda Adriana Zanotto